Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para você que está assistindo meu vídeo pela primeira vez, o meu nome é Bernadette Terraciano, eu sou manicura e pedicura e moro aqui no interior do estado de São Paulo, na cidade de Sorocaba. Eu venho hoje, pessoal, com uma decoração muito facinha de fazer, que também é possível realizar muito bem na mão direita, sem problema nenhum, tá? Eu deixei a unha do dedo médio para a gente fazer juntas e eu vou mostrar para vocês o que foi que eu usei, tá bom? Eu usei esse esmalte nude aqui da Anitta, esse esmalte é fosco, tá? Mas se vocês quiserem, não quiserem usar esmalte fosco, não tem problema, pode usar o com brilho mesmo, que não tem problema nenhum. Usei um esmalte preto e usei esse ostentação, né? Efeitos especiais aqui da Colorama, tá ok? Então, nós vamos começar a nossa decoração, como sempre, né? Eu já falei, a gente vai precisar também de um pires, tá bom? Eu passei uma camada de base e duas camadas desse esmalte fosco da Anitta que eu mostrei para vocês, tá? Então, não tem segredo nenhum, né? É muito facinho de fazer. Eu vou pegar o esmalte preto, eu vou dar uns pingos aqui no pires, eu peguei esse bolhador aqui, né? De duas pontas, uma ponta, a esfera dele é bem grande e a outra é bem pequenininha. Então, no centro aqui da unha, eu vou fazer do lado do bolhador que é maior. Eu vou fazendo as bolinhas na vertical e faço a quantidade que couber na unha, tá? Vocês fazem a quantidade que couber na unha de vocês, tá bom? Aí, depois eu vou pegar esse esmalte ostentação aqui da Colorama, que é um esmalte com glitter, muito bonito. E vou pegar o lado menor do bolhador agora, né? E vou fazer a mesma coisa. Para cada bolinha, eu vou fazer uma dessa cor aqui, ok? Vou fazendo assim. Do outro lado, eu também vou fazer, seguindo a mesma quantidade de bolinhas. E esse daqui, pessoal, é o resultado da decoração final. Como eu usei esmalte fosco, eu não vou passar esse abrilho, mas se vocês optarem por um esmalte com brilho, vocês esperem a decoração secar bem sequinho e aí, depois, vocês dão uma mão do extra brilho que vocês acharem melhor, tá bom? Então, é essa a ideia de decoração que eu deixo para vocês. Um beijo e um abraço para todos. Se você é novo no meu canal, aproveita aí para se inscrever, tá? Um beijo e um abraço para todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!